Problema crônico. Uma área da Zona Oeste de Ribeirão virou depósito clandestino de lixo. A Prefeitura realiza constante limpeza nessa área, porém, em poucos dias, todo o entulho está de volta. A Secretaria de Infraestrutura e as equipes de limpeza estiveram mais uma vez em um ponto viciado de descarte de lixo em Ribeirão Preto. É um terreno que fica na rotatória da Avenida Patriarca com a professora Pedreira de Freitas e tem preocupado a população e os agentes públicos. Centenas de limpezas já foram realizadas na área, mas em poucos dias, de novo, tem lixo, entulho, móveis e até animais mortos. Nós já fizemos esse ano 10 ações de limpeza neste local e em outros locais da cidade também. Fizemos uma limpeza semana passada retirando 170 toneladas de resíduos descartados irregularmente só aqui nesse local. Temos pedidos da vizinhança toda semana para fazer a limpeza aqui. Então a gente percebe que a vizinhança local está incomodada com esse descarte. As pessoas que trazem esse resíduo para cá não são exatamente dessa região. Os moradores do entorno já sofrem há anos com a situação do local. Para a Adriana, mãe de duas crianças, a sujeira e os animais peçonhentos preocupam. Eu tenho um menino de 12 anos, já foi picado por escorpião. Eu acho que tinha que ter fiscalização, colocar umas câmeras ou um cercado, né, cercar tudo. Porque eles vêm limpar, de repente, limpou. Aí eles vêm e jogam de novo, no mesmo dia. Vale destacar que jogar lixo em locais inapropriados é crime. De acordo com a Secretaria da Infraestrutura, falta conscientização dos moradores, que continuam usando a área para o descarte, mesmo existindo os ecopontos. É uma questão de educação da população, né. Nós temos seis ecopontos na nossa cidade que recebem resíduos da construção civil, materiais inservíveis, materiais recicláveis, eletroeletrônicos. E as pessoas vêm e depositam em locais inadequados e irregularmente. Então, acho que precisa realmente de uma educação ambiental, uma conscientização da população de que descarte regular é crime. E que nós temos pontos específicos que as pessoas podem descartar gratuitamente, de domingo a domingo, das sete da manhã às sete da noite, nossos ecopontos estão disponíveis para a população. A Prefeitura acredita que a instalação de um novo ecoponto mais próximo da rotatória pode resolver de vez o problema. Essa medida já é estudada e irá entrar no planejamento do Executivo. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano já fez o projeto para instalar um ecoponto aqui próximo, bem aqui próximo, não sei exatamente qual é o local, mas é nessa região, para verificar se a população vai conseguir, então, inibir um pouco esse descarte regular. E, posteriormente, verificar o que pode ser feito em termos de uso do espaço após a retirada desse material daqui, mas quando nós tivermos o ecoponto. Agora, a gente tem que trabalhar em conjunto com as outras secretarias para que a gente consiga solucionar o problema, para que não seja recorrente como está sendo atualmente. Os endereços, os ecopontos disponíveis em Ribeirão estão no site da Prefeitura, que é o ribeirãopreto.sp.gov.br. Vou repetir, ribeirãopreto.sp.gov.br. Já no nosso núcleo de jornalismo, para a gente seguir falando sobre isso, está o Luiz Humberto Menegussi, engenheiro civil. Menegussi, por que de fato é tão difícil, por fim, esse problema na zona oeste de Ribeirão Preto? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde aos espectadores da clube. Depende de vontade e decisão política para você resolver um problema como esse, André. E aí, endurecer a punição, talvez, para quem for flagrado descartando lixo irregularmente, pode ser uma saída, então? É uma saída, mas a principal delas é oferecer à população meios adequados para esse descarte. Seis ecopontos na cidade de Ribeirão Preto é um número muito pequeno, então a população não tem muitas opções e acaba descartando um local que já está mais ou menos consagrado, como é esse o caso. Então, é preciso ampliar o número de ecopontos para dar condições à população. Várias ações de limpeza já foram feitas lá nessa área, só nesse ano, dez vezes. Ou seja, o poder público está, de fato, ali só enxugando gelo. Está enxugando gelo e vai continuar enxugando gelo, enquanto a Prefeitura não der condições adequadas para um descarte irregular desses resíduos. Bem, como a gente já disse, seis ecopontos na cidade, eu até informei para a população que dá para saber o local certinho no site da Prefeitura, ribeirãosp.gov.br. Agora, como você já disse, precisa aumentar, né? Seis é muito pouco por uma cidade que tem mais de 700 mil habitantes. Não tenha dúvida. Se o cidadão precisar caminhar três, quatro quilômetros com uma quantidade de resíduos para descartar, ele vai acabar descartando no primeiro ponto irregular que ele vai encontrar. Se não tiver um número adequado, e esse número adequado está muito além desses seis pontos, esse problema vai persistir. Então, é preciso ampliar essa rede de ecopontos, sem dúvida. Como é que trabalha a orientação? Como é que educa a população para não jogar lixo em local inapropriado? André, se você não der condições adequadas para a população descartar esse resíduo adequadamente, não adianta a educação ambiental. A educação ambiental vem junto com condições adequadas e descarte desse material. Bem, quando a gente analisa, a gente sabe que tem cidades que tinham esse mesmo problema, né? Com esse acúmulo de lixo, enfim. A gente está falando de construir uma política eficaz, talvez ir atrás, realmente pegar esses exemplos bons que aconteceram e trazer para implantar aqui na cidade também. Com certeza, nós temos muitos exemplos no estado de São Paulo em que esse problema foi solucionado. E, basicamente, esses problemas passaram pelo aumento do número de ecopontos. Isso precisa ser trazido para Ribeirão Preto e aproveitar essas experiências. É, realmente, né? Aí vai um pouco do poder público, mas também da própria população fazer a sua parte. É um conjunto que precisa ser seguido para, pelo menos, tentar minimizar essa situação, né? Luiz Humberto Menegus, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço e até mais, viu? Obrigado, André. Boa tarde aos ouvintes. Até mais.